Seja bem-vindo ao canal, muito obrigado pela sua presença. No sábado, dia 10 de agosto de 2019, eu recebi uma mensagem por WhatsApp de uma cliente do escritório que eu trabalho, onde ela me perguntou o seguinte, eu vou colocar aí na tela para vocês. Boa tarde, tudo bem? Júnior, o que significa isso? Por isso, fibromialgia no rol das doenças que asseguram a seus portadores a dispensa do cumprimento do período de carência para usufruir dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Quer dizer que sim, que não, para o INSS, só não entendi. Então, essa cliente aqui, é lógico que eu vou preservar a identidade dela, ela é do interior do estado de São Paulo, da cidade de Urânia. Ela me mandou essa dúvida. O que acontece é o seguinte, a fibromialgia pode ser incluída no rol das doenças do INSS. Existe uma lista de doenças do INSS que você pode ter direito a um benefício por incapacidade. Lembrando que são benefícios para quem paga o INSS ou tem registro em carteira. Aqueles benefícios que têm 13º salário. Para você ter direito a isso, tem uma regra. Você tem que pagar pelo menos o mínimo, que é um ano, 12 meses. Após esse período, se você ficar doente, você tem direito a um benefício por incapacidade, auxílio-doença, se for temporário, para você fazer um tratamento ali e voltar a trabalhar depois, ou aposentadoria por invalidez, se for definitivo. Acontece que existe uma lista, um rol de doenças dentro do INSS, que é lei, onde as pessoas não precisam cumprir esse tempo para ter direito ao benefício por incapacidade. É isso mesmo. Se você estiver pagando o INSS, tiver um mês, dois ou três meses, e de repente ficar doente com uma dessas doenças, você tem direito a receber um benefício por incapacidade. É mais ou menos assim. Então, só lembrando, existe uma lista de doenças do INSS que as pessoas não precisam ter o tempo mínimo de um ano. Porque assim, para você ter direito a receber um benefício por incapacidade do INSS, você tem que ter pago um ano e ficado doente depois, estando dentro desse período aí de carência. Lembrando que se passar de um ano também, você não pagou mais o INSS, você também perde o direito. Então, vamos lá. Eu paguei um ano, fiquei doente, eu tenho direito. Mas, se eu estou pagando lá, eu tenho seis meses ou oito meses e eu fiquei doente, eu não tenho direito. E se, por exemplo, eu estou doente e paguei, eu também não tenho direito naquele problema de saúde. Eu paguei apenas para ficar afastado pelo INSS, eu perco o direito. Então, portanto, muita atenção. Essas doenças, que eu já tenho até um vídeo rolando aqui no canal, vou fazer de novo para vocês hoje. Essas doenças, esse rol de doenças aqui, é para que as pessoas, elas não precisam exatamente, necessariamente pagar o período para conseguir. Porque são doenças graves, doenças que incapacitam totalmente, doenças transmissíveis, doenças que não têm cura. Então, portanto, se uma dessas doenças, dentro do rol de doenças do INSS, a pessoa está ali, pagou um mês, dois, três, quatro meses, cinco, seis, aí ela ficou doente. Se ela tiver uma dessas doenças da lista do INSS, ela tem direito ao benefício. Agora, se a doença não for dessas que está dentro do rol do INSS, a pessoa não tem direito ao benefício. Somente, dependendo de lá ou do médico, e se tiver um ano completo. Então, só para a gente continuar aqui, no final, vou tentar explicar de novo. A Comissão de Direitos Humanos inclui fibromialgia no rol das doenças, com dispensa desse tempo de carência do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Lembrando que ninguém pede aposentadoria por invalidez no INSS. Primeiro, a pessoa pede uma perícia, e se essa perícia concluir em auxílio-doença, que é temporário, ou aposentadoria por invalidez. Então, ninguém pede aposentadoria por invalidez dentro do INSS. As pessoas me perguntam, eu já posso pedir minha aposentadoria? Não. Você pede auxílio-doença, quem vai decidir se é aposentadoria é a perícia médica. Então, portanto, a fibromialgia pode ser incluída no rol das doenças que asseguram a seus portadores a dispensa do cumprimento do período de carência para usufruir dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A proposta foi convertida em projeto de lei na quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019, após a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa acatar parcialmente uma sugestão popular sobre o tema. Então, existe uma maneira de você fazer sugestões. Existe o portal da e-Cidadania, onde você consulta esse portal pela internet. Também tem um número de telefone, se eu não me engano. Você faz sugestões e essas sugestões podem ser acatadas, podem ser aceitas e outras pessoas podem votar nessa sugestão. A sugestão de número 24 de 2019, apresentada por meio do portal e-Cidadania da internet, pedia a edição de uma lei para reconhecer a fibromialgia como uma doença crônica. A proposta recebeu mais de 20 mil apoiamentos, ou seja, 20 mil pessoas votaram naquele, naquela, no caso desse pedido aqui, para ser reconhecida a fibromialgia. Então, portanto, por meio do portal e-Cidadania, uma pessoa fez uma proposta ali de tornar aquela doença para entrar ali como sendo uma doença crônica, reconhecida pelo INSS, e ela teve o apoio de 20 mil pessoas pela internet. Com esse apoio popular, então você entra no portal e-Cidadania, pede uma lei, pede alguma coisa. Tendo um apoio popular, o que acontece? Foi notado que essa síndrome provoca dores por todo o corpo por longos períodos de tempo. Em sua justificativa, a cidadã que fez esse pedido, deu essa sugestão, ela argumenta que a doença leva à queda do rendimento dos profissionais, aí então, portanto, em decorrência desse problema de saúde. As pessoas passam a render menos no trabalho, as pessoas não têm condições de trabalhar, porque sentem dores por todo o corpo, e essa doença, geralmente, não existe um exame para ter essa doença, então é muito complicado de se identificar. Então, portanto, foi uma sugestão apresentada por meio do portal e-Cidadania, que pedia a edição de uma lei para reconhecer a fibromialgia como uma doença crônica. A proposta, então, recebeu 20 mil apoiadores a essa síndrome, lembrando bem, ela provoca dores em todo o corpo por longos períodos de tempo. Na justificativa da pessoa que deu essa sugestão, ela argumentou que a doença leva à queda do rendimento profissional, em decorrência das dores e, é claro, a falta da assistência médica pública para esse problema de saúde, que muitas vezes não é identificado e reconhecido como sendo algo incapacitante. O que acontece? O senador, relator aí da Comissão de Direitos Humanos, então, um senador, que é o relator da Comissão de Direitos Humanos, explicou que ele acatou parcialmente esse dispositivo apresentado nessa sugestão, para você ver como que é. Você dá a sugestão, se tem um grande apoio popular, e eles chamam a atenção dos senadores e eles vão acatar, vão atrás, vão aceitar esse pedido, dessa sugestão. Por que ele aceitou? Por considerar que a legislação brasileira já reconhece a fibromialgia como doença crônica e que garante aos portadores dessa condição acesso a medicamentos, terapias gratuitas, isso aí no âmbito do sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde no Brasil, o SUS. E demandas aí inicialmente requisitadas por essa cidadã através do portal, então, portanto, portal e-cidadão aí, você tem condições de levar o seu protesto, levar o seu pedido, e se for acatado, pode até se transformar em lei. O senador aí, relator da Comissão de Direitos Humanos, ele disse que, na opinião deles, a lei, ele reconhece a fibromialgia como uma doença crônica, que seria uma causa desprovida de qualquer repercussão jurídica, pois é um mero fato de considerar que uma determinada doença crônica não gera direitos e obrigações, ele afirmou isso. Por essa razão, o senador sugeriu uma alteração, não criação de uma lei, mas a mudança da lei que já existe, a lei 8.213, de 1991, incluindo a fibromialgia no rol das doenças que asseguram os direitos aos portadores, a dispensa do cumprimento do período de carência para usufruir, para ter direito aos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Essa notícia, ela não é inventada, ela é tirada lá do governo, da agência Senado, Senado Notícias. Isso aconteceu no dia 8 de agosto de 2019. Então, portanto, espero ter esclarecido. ou feito de novo. Fibromialgia pode ser incluída no rol das doenças do INSS. É isso mesmo, a fibromialgia pode ser incluída no rol das doenças do INSS. Existe um rol de doenças do INSS no qual aquelas pessoas que têm aquele problema de saúde têm direito a um benefício por incapacidade. São benefícios com 13º salário, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Lembrando sempre que tudo depende de laudo médico. Mas essas doenças em questão aqui, elas passam pelo pente fino do INSS, sim, com louvor, com vitória, uma vez que são doenças que estão descritas na lei e que garante o direito à pessoa de tratamento e de que essas pessoas continuem afastadas porque são doenças, muitas vezes, que não têm cura, doenças transmissíveis de difícil tratamento, exigindo com que a pessoa fique afastada. Então, a Comissão de Direitos Humanos incluiu aí a fibromialgia no rol das doenças como aquela que dispensa a carência para o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ou seja, para os benefícios do INSS que têm um 13º salário, para aquelas pessoas que pagam o INSS, aquelas pessoas que trabalham com carteira assinada, aquelas pessoas que têm empresa e fazem recolhimento do INSS, ou seja, quem paga o INSS tem que ter uma carência para ter direito. O que é essa carência? É o tempo mínimo que você deve pagar o INSS para passar a ter direito a benefícios do INSS. Esse tempo é de um ano, mas veja bem, se por um acaso você já tem um problema de saúde e pagou o INSS, você não tem direito a isso. E mais, se você ficar doente antes de completado um ano, você também não tem direito. Existe, então, portanto, um rol de doenças que são uma exceção, ou seja, se você está ali no meio do caminho, ainda não tem um ano completo, mas ficou com uma dessas doenças que estão aí incluídas na lei do INSS, nesse rol de doenças, você não precisa nem ter o tempo mínimo necessário, já passa a ter direito aos benefícios por incapacidade do INSS. Depois, no final, eu vou fazer mais uma vez esse vídeo lembrando quais são esses problemas de saúde e explicando direito, realmente, como funciona esse rol de doenças para você entender melhor. Então, me acompanhe até o final desse vídeo. Eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações ajudando as pessoas em 2019. Muito obrigado pela sua presença. hoje, dia 12 de agosto de 2019, segunda-feira, eu recebi uma mensagem no dia 10, é isso mesmo, no sábado, através do WhatsApp, de um cliente do escritório que eu presto serviços, a cliente da cidade de Urânia, no interior de São Paulo, eu não vou revelar o nome, tem a privacidade da pessoa. Vamos à mensagem, vou colocar aí na tela para vocês. Boa tarde, Júnior, o que significa isso? Fibromialgia no rol das doenças que asseguram a seus portadores a dispensa do cumprimento de período de carência para usufruir dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Quer dizer que sim ou não para o INSS? Ela, não entendi. Então, vamos lá, muito obrigado aqui pela sua presença. esse aqui é um cliente do escritório, eu já até expliquei, mas eu resolvi fazer esse vídeo para que outras pessoas sejam beneficiadas. A fibromialgia, então, portanto, ela pode ser incluída no rol das doenças. Ela pode, ela ainda não foi incluída. A Comissão de Direitos Humanos inclui a fibromialgia no rol de doenças com dispensa da carência para benefício por incapacidade do INSS. aquele tempo mínimo para você ter direito ao benefício. A fibromialgia pode ser incluída no rol das doenças que asseguram aos portadores a dispensa do cumprimento do período para ter direito para usufruir dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, portanto, vou ler de novo. A fibromialgia pode ser, não é que ela já foi, pode ser incluída no rol das doenças que asseguram seus portadores da dispensa de cumprimento do período mínimo de carência para ter direito ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A proposta foi convertida em projeto de lei. Ainda não é uma lei. A proposta foi convertida em um projeto de lei que tem que ser votado pela Câmara e pelo Senado. Essa proposta foi convertida em projeto de lei na quinta-feira dia 8 de agosto de 2019 após a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa acatar parcialmente uma sugestão popular sobre o tema. É isso mesmo. Você sabia que você pode sugerir temas importantes para o governo? Isso é verdade. A sugestão de número 24 de 2019 foi apresentada por meio do portal e-cidadania. Existe um portal na internet que é o portal e-cidadania onde você pode oferecer algo de útil para ajudar outras pessoas. Uma sugestão. É isso mesmo. A sugestão número 24 de 2019 apresentada por meio do portal e-cidadania pedia a edição de uma lei para reconhecer a fibromialgia como uma doença crônica. A proposta recebeu mais de 20 mil apoiadores. É isso mesmo. Se você colocar uma sugestão de lei no portal e-cidadania por exemplo e tiver vários apoiadores várias pessoas milhares de pessoas que tem o mesmo problema isso chama a atenção do governo. A síndrome provoca dores em todo o corpo por períodos prolongados. a fibromialgia. Essa sua justificativa então portanto essa foi a justificativa que aquela cidadã fez a sua sugestão ela argumenta que a doença leva a queda do rendimento dos profissionais em decorrência de dores e cita a falta de assistência na saúde pública. O senador relator da Comissão de Direitos Humanos explicou que acatou ou melhor aceitou parcialmente o dispositivo apresentado na sugestão por considerar que a legislação brasileira já reconhece a fibromialgia como uma doença crônica que garante aí a seus portadores dessas condições o acesso a medicamentos e terapias gratuitas no âmbito do Sistema Único de Saúde de USUS nas demandas iniciais requisitadas pela Cidadã. Resumindo o senador lá que está na Comissão de Direitos Humanos ele aceitou essa sugestão onde a pessoa queria uma lei dentro do INSS só que ele disse para ela olha já existe tratamento mas a parte da lei a gente vai aceitar o senador então portanto relator da Comissão de Direitos Humanos ele disse que na opinião a lei para reconhecer a fibromialgia como doença crônica seria uma causa desprovida de qualquer repercussão na justiça pois é um fato considerar que determinada doença crônica não gera direitos e obrigações e foi isso que ele afirmou por essa razão esse no caso aqui representante da Comissão de Direitos Humanos lá do Senado sugeriu não a criação mas a alteração da lei então não criar uma nova lei mas alterar a lei já existente que é a lei 8.213 de 1991 que eu vou trazer aqui para vocês no final desse vídeo fica até o final do vídeo o que seria feito nessa lei seria incluído a fibromialgia no rol das doenças que asseguram a seus portadores a dispensa e do cumprimento de carência para usufruir dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez essa notícia é do Senado Notícias da agência Senado então portanto é uma notícia oficial do site do governo federal se você quiser acompanhar essa e outras notícias basta ir até o Senado procurar o Senado na internet essa notícia é portanto do Senado Notícias eles querem alterar a lei então só para explicar aqui para a pessoa de Urânia que me perguntou aproveitando a oportunidade a fibromialgia ela pode entrar no rol das doenças existe então portanto foi colocado no dia 8 de agosto de 2019 um projeto de lei esse projeto tem que se seguir por diversas votações e após ser votado na Câmara e no Senado aí sim ele segue para a sanção para a assinatura ali aprovação do Presidente da República só tem validade a partir do momento em que sai no diário oficial da União e se tudo der certo eu trago aqui em primeira mão para vocês se a fibromialgia vai entrar no rol dessas doenças do INSS para você que ficou até agora no vídeo não esquece de compartilhar nas redes sociais para ajudar outras pessoas não esquece de deixar aquele like que é muito importante para a divulgação do Youtube e se você ainda não é inscrito já se inscreve agora para me ajudar para que eu possa também estar ajudando outras pessoas com as notícias e informações que eu trago nesse canal vou falar para vocês agora o rol das doenças do INSS dessa lei que já existe tá no caso aqui são no caso doenças que passam sim no pente fino do INSS porque são doenças que já existem dentro da lei do INSS são doenças de difícil tratamento às vezes são contagiosas são doenças que exigem um tratamento longo lembrando que toda doença dá direito ao benefício do INSS se você está na carência se você pagou o INSS tem mais de um ano de INSS então portanto exige-se o pagamento do INSS para ter direito e toda doença depende de laudo médico não adianta você vir até aqui no caso aqui nos comentários do canal eu tenho direito a portar a doença somente se você tiver um laudo médico conclusivo mas existem algumas doenças que dispensam o período de carência e é sobre essas doenças que eu falo a partir de agora INSS doenças que passam no pente fino do INSS inclusive eu já tenho um vídeo aqui então só para a gente entender a previdência social determina a existência de doenças que aposentam por invalidez ou seja são enfermidades que tornam o segurado incapaz de retornar ao trabalho nós vamos ver aqui quais são essas doenças vamos entender as regras estabelecidas pelo INSS e como dar entrada nessa modalidade de aposentadoria aposentadoria é um benefício garantido a todo trabalhador contribuinte da previdência social para quem paga então portanto você que recebe benefício que não tem décimo terceiro não tem direito a aposentadoria e aí no decorrer da vida profissional é possível que ele não possa a pessoa não possa mais trabalhar conseguir o sustento da sua família é um ponto em que vai entrar portanto a aposentadoria por invalidez quais são as doenças que aposentam por invalidez essa é a grande pergunta deixada todos os dias aqui nos comentários desse canal não há uma lista de doenças que geram direito à aposentadoria isso não existe no entanto no INSS ele tem as principais doenças que dão direito a benefícios então portanto qualquer doença que cause incapacidade depende de lá ou do médico ela pode dar direito ao benefício para você mas existem algumas doenças que estão dentro do INSS que dão direito ao benefício nós vamos conferir a partir de agora já deixa o like e compartilha nas redes sociais para ajudar outras pessoas vamos lá a primeira doença é a ranceníase a ranceníase antigamente também chamada de lepra é causada por uma bactéria a mycobacterium leprari a doença é uma infectologia né e é incapacitante por isso o trabalhador deve se afastar de suas atividades e receber aposentadoria por invalidez então portanto a primeira doença aqui é a ranceníase o cara que tem ranceníase ele vai passar no pente fino vai continuar aposentado mas ele depende de mostrar que está em tratamento que ele tem em documentação no final eu vou explicar a tuberculose ativa nossa segunda doença aqui a tuberculose ativa também é uma doença infectológica e é causada por bactéria a mycobacterium tuberculosis então portanto a tuberculose ativa né a nossa terceira doença aqui alienação mental distúrbios que decorrem aí mental podem incapacitar o trabalhador para a sua atividade de rotina diária sendo devido portanto a aposentadoria por invalidez para quem tem a alienação mental nossa quarta doença esclerose múltipla a esclerose múltipla afeta a cognição coordenação motora memória e uma série de outros campos importantes para a interação em sociedade a doença ataca o sistema nervoso a esclerose múltipla nossa quarta doença a quinta doença é a cegueira a deficiência visual também compromete a profissão e a produtividade em razão faz parte das doenças que demandam aposentadoria dentro do INSS o galcoma é uma das doenças que é uma das doenças que são a porta de entrada para a deficiência visual definitiva então portanto a cegueira a nossa quinta doença que dá direito a aposentadoria dentro do INSS hepatopatia grave é nossa sexta doença a hepatopatia grave consiste em uma doença que atinge o fígado de forma a comprometer seriamente a saúde do trabalhador então portanto a sexta doença hepatopatia grave vamos lá cardiopatia grave a sétima doença já a cardiopatia grave é a doença que afeta o coração e que impede o trabalhador que desempenha suas funções em segurança uma vez que impedido ele deve ser preservado e receber portanto o auxílio por invalidez a sétima doença cardiopatia grave repito vamos lá vamos para a oitava doença nós estamos na metade nefropatia grave lembrando bem a nefropatia é a doença que ataca os rins em sua condição mais grave prejudica a qualidade de vida do profissional que deve ser afastado do trabalho então a oitava doença nefropatia grave vamos lá a nona doença é o mal de Parkinson o mal de Parkinson é responsável por apresentar progressivos prejuízos a coordenação motora e a postura do indivíduo suas características mais marcantes são as mãos trêmulas ação involuntária do corpo do paciente que é cometido pela doença o mal de Parkinson é degenerativo e o trabalhador precisa ser aposentado portanto a nossa nona doença aqui o mal de Parkinson vamos chegando aqui para a décima doença a AIDS a síndrome da imunodeficiência adquirida a AIDS ataca o sistema imunológico do indivíduo que se torna predisposto a adquirir infecções graças a gravidade e a ausência de cura até o momento a doença é o motivo para a solicitação de aposentadoria por invalidez lembrando bem que somente para aqueles casos em que o tratamento a pessoa demonstra que tem outros problemas de saúde associados ou seja em decorrência da AIDS teve até outros problemas de saúde então portanto a AIDS a nossa décima doença que dá direito à aposentadoria por invalidez quando no seu estado grave a décima primeira aqui a paralisia então a doença de número 11 a décima primeira paralisia nesse caso devemos considerar os tipos de paralisia que são considerados irreversíveis e que incapacitam o indivíduo para o trabalho e o sustento aí da sua família sendo assim algumas das condições da paraplegia a tetraplegia a tritaplegia e a tetraplegia então repito algumas das condições a paraplegia a tritaplegia e a tetraplegia então portanto aqui a paralisia se grave pode dar direito aí à aposentadoria décima segunda a contaminação por radiação a décima segunda doença doença de número 12 contaminação por radiação que quem tem um trabalho que é constantemente aí se vê exposto à radiação pode estar à mercê de uma contaminação uma vez contaminado o trabalhador deve ser colocado em observação e ser submetido a uma série de exames rigorosos constatado o desenvolvimento de doença que deve receber então portanto uma aposentadoria por invalidez então portanto contaminação por radiação a décima segunda doença se constatado uma doença em decorrência da contaminação por radiação tem direito à aposentadoria por invalidez lembrando sempre tudo depende de acompanhamento tratamento e laudos médicos décima terceira doença a doença de número 13 espondiloartrose anquilosante é isso mesmo problema de coluna em estágio avançado dão direito à aposentadoria por invalidez como é o caso da espondiloartrose anquilosante essa doença é inflamatória crônica afeta as articulações do esqueleto ela mexe não só com a coluna mas também com as articulações dos ombros joelhos quadris e tórax além disso nos quadros mais graves o indivíduo sofre com a lesão nos olhos nos pulmões e até no coração então portanto lembrando aí a décima terceira doença espondiloartrose 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 anquilosante tá no seu estágio grave dá direito à aposentadoria por invalidez a décima quarta doença a décima quarta doença aqui a doença de Paget com o avançar da idade o aumento das chances do trabalhador desenvolver a doença de Paget esse é um problema que afeta os ossos tornando-os mais frágeis e até mesmo deformando-os e muito comum aí no fêmur no crânio no braço e até na coluna o tratamento ajuda e alevia os sintomas mas a doença não tem cura então a doença de Paget em seu estado avançado aí não tem cura dá direito à aposentadoria a décima quinta doença da lista do rol de doenças do INSS é o câncer o câncer também conhecido como neoplasia maligna é uma das doenças que aposentam por invalidez a pessoa que desenvolve um tumor maligno em alguma parte do corpo como na mama fígado pâncreas ou próstata e que obriga a realização de um intenso tratamento de saúde a aposentadoria é concedida ao trabalhador que tenha o câncer desde que sua incapacidade permanente para o trabalho seja comprovada através de documentação médica se ele estiver fazendo tratamento de quimioterapia ou radioterapia pode contar com outro benefício previdenciário aí o auxílio-doença né então portanto se a pessoa estiver em tratamento recebe auxílio-doença há ainda outras doenças que podem levar ao tratamento ao afastamento de suas funções e até mesmo portanto há uma aposentadoria por invalidez definitiva então portanto a 15ª e última doença que hoje existe é o câncer o câncer também conhecido como neoplasia maligna a pessoa desenvolve tumor no corpo e a aposentadoria é concedida desde que a pessoa tenha documentação médica que mostra incapacidade permanente para o trabalho então portanto se a pessoa estiver em tratamento é uma grande confusão que existe no câncer se a pessoa está em tratamento quimioterapia ou radioterapia ela tem direito a um auxílio-doença que é temporário acabou o tratamento acabou o benefício aí as pessoas ah mas eu tive câncer que é a décima doença que eu falei aqui mas só tem direito enquanto tiver o tratamento a não ser que tenha documentação médica que comprove a total invalidez ainda outras doenças como eu já disse no início que podem levar o trabalhador ao seu afastamento de funções de forma definitiva e entrar aí até com pedido de aposentadoria por invalidez lembrando sempre que não existe pedido de aposentadoria no INSS você pede auxílio-doença e a perícia médica quem vai definir se o problema de saúde é temporário ou definitivo inclusive aqueles indivíduos que adquiriram problemas de saúde específicos oriundos aí das tarefas de cotidiano de trabalho podem solicitar uma perícia para comprovar e pedir aposentadoria então portanto doenças decorrentes do trabalho além de sofrer com o problema de saúde que gere uma incapacidade total ou permanente o trabalhador também precisa ter pelo menos aí um ano de contribuições pagas para ter direito a aposentadoria por invalidez como pedir essa aposentadoria o primeiro caso é ir ao médico para obter o laudo que descreve detalhes do seu problema de saúde incapacitante com esse documento nas mãos o segurado deve marcar uma perícia médica através do telefone 135 do INSS ou pela internet através das plataformas do governo federal pelo site meu INSS para marcar a perícia médica basta acessar o endereço eletrônico dos serviços do INSS na internet não precisa nem fazer um login basta apresentar o CPF você vai clicar em novo agendamento vai ser direcionado para o requerimento de benefícios por incapacidade se tiver dificuldade pede para alguém que tem mais conhecimento uma pessoa mais jovem um escritório de advocacia um escritório de contabilidade um vizinho que tem uma impressora de preferência num ambiente do Dataprev lá do sistema de serviço online do INSS ou deve informar os seus dados solicitados aquilo que eles vão pedir para você pelo formulário daí vai escolher portanto a agência do INSS mais próxima da sua casa para você fazer a perícia você guarda aquele número do protocolo que vai ser gerado por isso é bom ter uma impressora para poder imprimir mas se não marca num papel se for o caso de usar o telefone pois esse número vai ser útil aí na hora de receber para você saber o resultado da sua perícia você vai precisar daquele número que eles vão te dar não existe um requerimento direto de aposentadoria por invalidez lembrando portanto o primeiro o segurado deve solicitar o auxílio doença e comparecer à agência do INSS para fazer a sua perícia nessa consulta o médico previdenciário é fundamental apresentar provas sobre o problema de saúde incapacitante como laudos exames prontuários de hospital atestados médicos depois da avaliação completa o perito determina se é o caso de auxílio doença algo temporário ou uma aposentadoria por invalidez definitiva em geral o segurado só consegue se aposentar se o seu caso não tiver recuperação é isso mesmo se o caso for de recuperação impossível se portanto o trabalhador não concordar com a decisão do perito ele pode recorrer a junta de recursos do INSS ou procurar um advogado para mover uma ação na justiça eu aconselho você já ir direto no advogado primeiro você vai entrar direto no INSS contra o INSS e é claro que você vai perder sem contar com a demora como você pode fazer como é feito portanto para você ter direito quanto eles vão pagar para você se você conseguir o valor da aposentadoria por invalidez você conseguiu aposentou uma vez concedido uma doença grave por invalidez você não tem condição mais de trabalhar você vai receber 100% do seu salário o salário de benefício por sua vez é correspondente a 80% das maiores contribuições realizadas a partir de 1994 ou seja eles vão descartar as 20 menores contribuições para o seu salário poder aumentar a aposentadoria por invalidez é paga durante o período por incapacidade do trabalhador e do segurado se houver uma recuperação comprovada por perícia médica do INSS o benefício é encerrado a verificação se o segurado permanece incapaz para a vida de trabalho o INSS costuma realizar uma perícia médica a cada dois anos lembrando bem a cada dois anos a convocação para avaliação médica é feita geralmente por correspondência você recebe uma carta em casa se você é aposentado por invalidez para comparecer ao INSS por esse motivo é fundamental manter atualizado o seu endereço na base de dados da previdência social assim que o aposentado por invalidez completa 60 anos de idade repito 60 anos de idade ele não mais é convocado para suas perícias médicas portanto o seu benefício finalmente vai ser para o resto da vida vai ser vitalício aposentadoria por invalidez ou auxílio doença o auxílio doença é um benefício previdenciário concedido ao trabalhador que precisa se afastar nas suas atividades por motivo de problema de saúde esse afastamento do auxílio doença é temporário e requer um agendamento de perícia médica o pagamento do auxílio doença é feito aos segurados que permanecem incapazes para o trabalho sendo os primeiros dias pago pela empresa e o restante pago pelo INSS se o perito do INSS constatar a reabilitação o benefício acaba se o perito do INSS constatar que você pode voltar a trabalhar e estar reabilitado o processo acaba assim como no auxílio doença a aposentadoria por invalidez é um benefício por incapacidade que tem 13º a única diferença é que o segurado não pode ser reabilitado de exercer outra atividade profissional no caso aí da aposentadoria por invalidez não cabe ao segurado pedir a aposentadoria ele deve primeiro pedir o auxílio doença e participar de uma avaliação médica a decisão de conceder o benefício é tomada pelo perito do INSS ao constatar a incapacidade permanente se o cidadão aposentado por invalidez continuar recebendo de uma atividade remunerada ele corre o risco de ter o seu benefício cortado caso tenha dificuldade para realizar atividades do dia a dia ele ainda conta com um adicional de 25% além do que recebe que pode ser solicitado direto na agência do INSS através de um agendamento pelo telefone ou pela internet de um acréscimo ainda de 25% a conversa é infinita existem inúmeras saídas inúmeras regras por isso que eu vou ter que fazer outro vídeo porque esse vídeo aqui está longo demais então portanto a fibromialgia ainda não entrou para esse rol de doenças que causam que dão direito a aposentadoria é lógico sempre com documentação médica que comprove isso mas está em votação e eu trago para vocês em primeira mão assim que sair muito obrigado pela sua presença desculpa pelo vídeo longo mas é que tem muita coisa para eu falar para vocês aqui então portanto se inscreve aí no canal e eu vou continuar trazendo vídeos para vocês ao longo da semana ao longo dos tempos deixa um comentário aqui para mim por favor eu sou Zia Júnior esse aqui é o canal Drone Diário um canal de notícias e informações muito obrigado uma ótima semana para vocês uma boa segunda-feira até o próximo vídeo se Deus quiser